E Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É a mais pequena de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é maior que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de sorte que as aves do céu veem a ninhar sobre os seus ramos. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha até que o todo fica fermentado. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual, quando um homem o acha, esconde-o e, pelo gosto que sente de o achar, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um mercador que busca pérolas preciosas e, tendo encontrado uma de grande preço, vai, vende tudo que tem e a compra. Todas estas coisas disse Jesus ao povo em parábolas e não lhes falava sem parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta que diz Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas escondidas desde a criação.